Ok pessoas, momentos finais de Odalus, eu não sei se esse vai ser o último episódio, porque a gente já tem algumas coisinhas pra fazer. Olhando aqui o mapa, a gente tem, acho que só realmente o Gale's Castle, que não tem segredo, então, eu não sei se tem, até tem chefe pra matar ainda, então, ainda assim, tem coisa, tem bastante coisa no castelo ainda pra fazer, mas aqui ainda falta um pedacinho do Odalus, inclusive, vamos dar uma olhada lá no castelo, porque eu acho que não dá pra entrar se você não pegar todos os pedaços do Odalus. Quer ver? Olha só. Eu não posso ir, não posso passar essa barreira enquanto não pegar, então, meio que... Vamos então agora pro quê? Vamos pra um legal tempo, e eu vou tentar lembrar onde é que fica o chefe, na verdade, o chefe eu não sei onde tá, eu não sei onde é que tá o outro segredo, eu não sei se o chefe é considerado um segredo ou não. Bom, foi o seguinte, como vocês já conhecem essa fase toda, eu vou dar uma passeada aqui. Ai, caraca, e eu encontro vocês lá, porque, né, vamos deixar o vídeo um pouco mais dinâmico. Ok, pessoal, chegamos, e aqui é aquele chefe que eu meio que dei uma regada, porque eu falei, ah, não vai dar, não vai dar, não vai dar, sem armadura completa, não vai dar. Vamos ver, talvez dê, sinceramente, mas eu não sei se eu quero arriscar, não. Mas, eu vou ver aqui, se eu consigo matar essa porcaria agora. O lance desse chefe é o seguinte, se você usar armadura, caraca, tá muito ruim isso aqui, putz grilo, para aí. Nossa senhora, gente, tá muito ruim isso aqui. Tá, agora é o que eu queria. Eu quero armadura, eu quero usar o poder do fogo, por quê? Porque eu consigo dar esse tipo de golpe aqui. Ah, caraca, tá muito ruim isso aqui. Não tá exatamente do jeito que eu queria que acontecesse, não, mas... Foi! Que batalha ruim! O que eu queria ter feito, com calma, era usar a porcaria da armadura para concentrar o poder do fogo e gerar o campo de força em volta de mim. Então, tendo assim uma invencibilidade temporária, eu meti a espadada no olho do bicho. Funcionou por um tempo, eu consegui matar, mas eu tomei dano demais para fazer isso. Porque, para você poder concentrar esse troço, você precisa meio que não tomar dano. Eu estava tomando dano demais, então eu estava conseguindo soltar o golpe. Enquanto você estava metendo porrada, aí meio que funcionou, mas não era para ter funcionado desse jeito. Descobri que o chefe não é tão difícil assim, na real, né? Mas me tomou praticamente toda a energia. Enfim. Eu acho que não tem para onde ir. A gente tem que ir para o Galos Castle agora. Eu vou tomar um game over, é bem capaz de eu tomar um game over. Porque eu estou com pouca vida, eu estou com duas vidas só. E esse castelo não é fácil. Quem sabe a gente consegue fechar o jogo hoje, né? Então, vamos lá. Ok, peraí, 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 peraí. Tem uma coisa que eu não fiz aqui ainda. E dois segredos que eu não peguei aqui. Não, a gente não vai ainda. Vamos voltar para cá e vamos pegar essas porcaria desses segredos. Não está descoberto ainda tudo, não. Vamos voltar. Vai daqui. Bom, bom que eu estou pelo menos fazendo um goldzinho. Uh, está aí. Minha bag agora está com 40. Não, está com 50. Minha bag está no máximo. Me dá falta mais uma coisinha. E talvez esteja por essa região aqui, já que eu não consigo explorar ela direito, né? Olha só, essa parte aqui, por exemplo, acho que eu nunca subi. Também não tinha nada aqui em cima. Mas vamos continuar explorando aqui. Talvez eu ache mais alguma coisinha já, já. Aqui. Eu não lembro de ter explorado esse negócio, porque eu precisaria do pulo duplo para poder fazer isso aqui. Então, é bem capaz de estar aqui também. Eu acho que é isso. É isso. Agora sim, eu posso respirar tranquilo e ir para a última parte. Porque se você olhar, a gente agora sim está tudo coletado. 100% no veterano. Você achou que eu não ia fazer? Está aí. Agora sim. Agora a gente vai para o Gale Castle brincar aqui, cara. O Gale. Deve ser Gale. Gale's Castle. Olha lá. É a começão. Como, né? Com o pior dos piores. Caraca, você é muito chato, meu. Como você é chato? Você acha que eu não lembro como eu fazia? Acho que eu pula o ele por cima dele. Caraca. Olha só. Três porradi... Eita, esse cara que eu não lembro, não. O que eu não pegou a espadada, cara? Ah! Agora vai morrer também. Deu mole. Deu mole. Bem devagar com esse negócio, né? Quando ele dá três assim, é que ele abre a guarda legal para você poder encher de porrada. Hum, estava trancado. Ainda bem que eu não saí correndo como um louco. Ainda bem que eu enfrentei. Vamos lá. Eu tenho uma vida. Hum! Dois juntos? Hum! Filha da mãe, eu esqueci desse golpe dele. Três. Nossa. Quatro. Mas o que está acontecendo comigo? Assim eu não vou sobreviver a isso aqui. Obviamente está trancado. Porque eu não estaria... Ai, ai, ai. É, gente. Eu acho que... Acho que o Diego aqui vai perder bonito. Deixa eu ver. Eu tenho dois corações para poder passar isso aqui. Eu vou passar isso aqui. Vamos lá. Desce aí. Um já foi. Faltam três. Tem que fazer aquele cara ali. Esse aqui. Dá aquela espadada dele de seguida. Cadê? Dá a sua espadada. Isso. Esse aqui. Porque ele vem para longe. Aí a gente pode... Trair um canto aqui e meter porrada nas costas dele. Dois já foram. Vamos embora. Três já foram. Vamos embora. Cadê aquela espadada, garoto? Isso. A gente não vai dar. Não deu. Espadada. Viu? Fácil, cara. Cara, é só você fazer com calma. Savezinho. Eu acho que eu estou ferrado. Direita ou esquerda? O que você acha que eu vou escolher? Escolheu aí? Eu vou na esquerda. Vamos ver se você... Sofra. Ai, caramba. Vamos embora. Tá. Eu estou com dois coraçõezinhos. Ei, gordinhos. Gordinho. Quanto tempo, né? Gordinho. Caraca. Gordinho. Com água. Com correnteza aqui. Tá lindo isso aqui. Olha aqui, gordinho. Morreu com duas porradas, gordinho, agora, hein? Muito interessante. Joga aqui. Ai, meu Deus do céu. Joga aqui embaixo. Isso. Aí eu vou, eu subo, pulo. Ah, não. Eu vou ser chato. Eu vou ser chato, né? Ah, se você quiser saber uma coisa, eu vou vazar. Eu vou vazar. Por que eu não vou ficar... Não, não. Socorro, cara. Não, peixe. Mano, eu estou com o quê? Eu estou com medo. Aquela energia ali. Está engraçadíssimo. Oh, oh, oh. Eu vou morrer para o peixe. Eu vou morrer para o peixe. Eu tenho certeza que eu vou morrer para o peixe. Mano do céu. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo nesse jogo? O que está acontecendo? O peixe lambeu a minha espada. Não, não posso passar aqui. Eu estou com medo. Mano, eu estou com muito medo de fazer esse pulo. Ai, diga que tem... Diga que tem. Ah, essa foi fogo. Putz, eu estou... Sai correndo. Eu não vou para a esquerda ou para a direita não. Nossa, olha aquilo ali. Explodiu tudo ali. Eu estou tirando a minha atenção aqui. Perdi o time para poder sair correndo. Ah, vem os peixes. Vem os peixes. Sai, peixe. Sai daqui, peixe. Sai. O dinheiro. Eu preciso do dinheiro. Eu preciso muito do dinheiro. Porque daqui a pouco vai ter vendedor aqui. Eu vou precisar recuperar isso tudo. Ah, diga que isso aqui é energia. Tudo bem. Não vou nem reclamar. Porque, né? A gente está numa situação que as coisas estão fogo. Está difícil as coisas. Eita caramba. Já pulei. O que será que tinha lá embaixo? Não sei, meus irmãos. Achei um... Um shave point. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei. Morra, inseto. Não sei. Eu lembro de você. Você vem para cima da gente, aí dá um tapinha, aí eu pulo, fujo. Ah, epa. Ô, ô. Calma. 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 Cadê você? Cadê você? Hum. Agora eu dei mole. Ai, caramba. Já? Já matei? Muito... Matei o caramba. Agora que a coisa vai ficar preta, né? Ai, meu Deus. Calma. Desespira aí para correr para sair. Sai. Mano, o que você vai fazer? Caraca. Tá muito mais rápido isso aqui. Tá muito mais rápido. Como é que tá a minha energia? Tá de boa ainda. Metade eu vou... Metade eu vou levar, a outra metade eu não vou levar, né? Fica quieto, caramba. Mas que coisa, mano. Para quieto. Uh. Uh. Matei. Eu acho, né? Gente que apareceu ali e explodiram. Não sei se mateu ou não, porque não teve nem diálogo no final. Espero não ter matado. Ó. Então é isso. A gente tem que... Tem outro cara que eu deixei vivo? Eu não lembro. Ó. Não tem muita escolha, né? Vamos para o outro lado. Eu vou perder essa vida aqui com certeza. Uh. Nossa senhora. Nossa senhora. Mas destruiu ali a pontinha da bota. Sai. Devagar. Vai devagar, Diego. Vai devagar. Diego, não vá fazer cagada agora. Por favor. Aí. Esplosãozinho aqui. Uh. Mano do céu. Acho que é muito tenso. Tem que esperar que a coluna de lava descer. A gente dá esse polinho. Ai. Não. Tá tenso. Desce. Coluna de lava. Vai devagar aqui, ó. Aqui. Assim. Ai. Não. Eu lembro dessa caveirinha. Cospe aqui. Cospe. Isso. Agora a gente chega aqui, mas pode não tocar. É isso. Eu quero esse dinheiro. Cospe aqui. Ainda bem que a outra não tinha me visto ainda, né? Se tivesse me visto, tava errado. Uh. Bora. Devagar. 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 pra não fazer cagada. A energia tá muito pequena. Opa. Espera aí. Tem um outro desenho. Tem que ter aqui. É um outro caminho. É isso? Cadê eu vim pra cá? 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 Eu vim pra cá mesmo. Ai meu Deus. É melhor vim pra cá. Não. Essa subida vai ser praticamente impossível nessa situação. Aqui. Agora a pouco como eu dei uma treinadinha no outro ali. Aqui tá mais tranquilo. Aqui não tem inimigo. Ó. Que beleza. Isso aqui. Poderia apenas ter me dado, sei lá, um pouco de energia. Eu não ia ficar triste. Não acredito que eu morri assim. Mano. Meu dedo escorregou. Eu voltei. Ah não. Olha isso. Você tá de sacado. Nossa senhora. Onde é que tinha um save point que eu deixei passar? Ah, talvez aqui atrás. Ah, não vai fazer uma diferença também. Ah, maluco. Eu vou ter que passar tudo de novo. Não. Eu sabia que eu ia morrer, mas não assim tão rápido, né? Cara, eu morri de uma maneira tão patética. E eu mandei tão bem nessa. Eu vou ter que fazer de novo essa passada boa aqui, cara. Porque, né? Ah, não foi já. Não foi melhor do que da última vez. Aqui tem um negócio aqui no chão, ó. Olha aí. Dinheiro sempre é bom, né? Caraca, eu tô rico. Eu tô com 878. Hum. Mas é bom gastar tudo em coxinha. Porque eu tô gastando energia aqui. Mano, para a caveira desgraçada. Ai, ele cuspiu ainda. Eu não sei porque eu mandei melhor na primeira vez que eu fui, né? Pô. Porque eu já perdi muita energia. Eu vou vir pra cá, cara. Eu vou vir pra caminho de cá. Que aqui eu ainda achei mais tranquilo do que aquelas caveiras aí cuspindo fogo na tua cabeça. Tá, vambora pra cá. A gente pula pra cá. A gente pula pra cá. A gente pula pra cá. Pula pra cá. E aqui também. Aqui eu já peguei o gold daqui. Não vai ter gold de novo. Não vai cair de maneira idiota dessa vez, hein? Eu só queria dar uma ajeitada pra fazer esse pulo aqui na boa. Mano, eu já não tô muito... Ah, vidinha. Valeu a pena vir pra cá, viu? Ok. Onde é que... Isso aqui eu acho que deve ser o caminho de volta pra cá. Não sei. Também não me importa agora. Isso aqui é um save. Então o chefe deve tá aqui. Então... Se vocês repararam, mas o Odalus virou um pedrão ali embaixo agora, ó. O que você vai fazer? Opa! Que que é isso? Tô meio porrada aqui de bobeira. Tá, onde é que você tá? Eu vou mentir vocês porrada. Boa! Eu sou um minion isso? Não lembro. Ele vai invocar... Ah, eu perdi um brigatão ali, ó. Vou invocar aqui. Cara, eu morri! Por puro contato. Eu tô com zero vidas. Eu vou matar esse cara agora. Eu quero nem saber. Eu morri só porque eu encostei nesse maluco, cara. Eu não morri por quê? Por causa de golpe dele nem nada. Ele vai jogar, ele vai fazer o troço. A gente já aprendeu isso. Uf! E aí depois ele faz essa corridinha pro... Por que ele vai pro outro lado da tela pra poder fazer o teu transporte? Só pra entender isso. Ele desce. Ele desce. Ele desce aqui. Não tinha medo de porrada. Vou ficar com... Olha aí! Já foi... Então... Ele vai vir pra cá pra cima. Ah, eu tomei! Não era pra ter tomado essa. Aqui vou ficar só com uma. Opa! Peguei... Peguei ele aqui no passado. Aqui não sei como. Cadê? Cadê você? Ih, tá vermelho já. Ai, como é que ele me pegou? Eu tava abaixado. O quê? Nossa senhora. Cadê? 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 Nossa, ele tá dourado! Mano, o quê? Eu não lembrava desse corpo, não. Desgraça, morre! Desgraça, morre! Eu matei? Eu matei. Eu não matei não. Ele tá ali, ó. Isso é só um Minion. Ele que é o cara. Na verdade, ele... Ele começava daquele jeito e depois virava morte, né? Quando você enfrenta a primeira vez. Isso. Zero vidas. Eu espero muito que eu não tenha que passar por isso tudo de novo. Se eu... Né? Perder agora. Porque, em teoria... Isso aqui... Para, para com isso aqui. Gente... Pera, sério. Eu tô numa situação bem complicada aqui. Porque... Se eu perder todo esse gold aqui. Todas essas orbs que eu tenho. Eu vou acabar me complicando. Então, eu vou gastar tudo que eu tenho aqui. Vou comprar tudo que eu posso. Vou botar no máximo de lança, de fogo, de machado. E aí... Eu vou para um outro vendedor que eu sei que vende vida. Eu vou comprar vida pra caramba. Com isso... A gente vai pro chefe. Porque eu tô com muito gold. Eu tô com muita orbe. Então, eu vou fazer isso e eu já volto. Vim pra cá pra floresta. Isso é tudo que eu consigo comprar. Tô com três vidas. Deixa eu farmar mais dois de gold aqui em algum lugar. Vou bater em alguma coisa aqui. Só pra poder conseguir pegar mais uma vidinha. Rapaz, esse efeito tá muito maneiro, né? Olha esse efeito da ponte aqui, ó. Você andando. E olha esse efeito meio 3D na ponte aqui, cara. Muito maneiro mesmo. Eu nem apreciei essa entrada. Cheguei, meus amigos. Eu tenho dinheiro pra comprar algumas sopinhas aqui. E é isso. Olha aí. Tô indo... 100%. 100% E eu só vou usar meu full power... No final, né? Deixa esse savezinho aqui. Porque, né? Não vou gastar muita coisa. Olha aí. Estão mais um pouquinho. Parece que se você ganha agora. Não vai gastar muita coisa. É isso aí. Não vai gastar muita coisa. São menos pelle. Não vai gastar muita coisa. Não vai gastar muita coisa. Aí a gente vai gastar muita coisa. Tá bom. Mais vamos gastar muita coisa. O que é isso? 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 Vamos devagar, vamos devagar, vamos devagar. Caralho, não era para ter tomado essa. Pronto, a primeira até que foi de boa. Agora vamos para a segunda. Caraca meu, para que isso? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, está na hora da gente começar. Já acabou, né? Ele já está lá em cima. Calma amigo, devagar. Ok, ok, ok. Esse aqui é o pior, esse é o único que eu não consegui fugir. Eu cheguei um pouco melhor aqui agora. Mas eu não acho que vai me ajudar muito o campo de força não. Acho que os negócios serviriam mais para o combate. Aqui ia ser rápido mesmo e pronto. Não tem muita escolha. Vamos ver quanto tempo dura agora. De novo, já começa assim, né? Tem que dar uma volta completa. Não adianta você fazer muito rápido ou muito lento. O lance é você conseguir pegar a volta. Como é que isso vai aparecer? Tem que tomar cuidado aqui, vai cair. Tem que cair aí você... Mete porrada no Dallas. Vai estar aqui. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eita caramba, eu não lembro disso aqui. Bora! Não vai! Não voltou! Para! Bate o botão. Tinha que bater umas duas vezes, né? O que é isso? O que é isso? Ele tá jogando pra baixo. Então fica aqui em cima. Eu não vou... Ah, ele sumiu, ele sumiu, ele sumiu. Meu Deus! Ai, meu Deus, onde é que eu tô? Onde é que... Ai, 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 e agora? E agora é pra fugir disso aqui, já que eu tô no contra-fluxo. Ai, meu Deus, agora não tá voltando essa porcaria, né? Obviamente ele não ia estar voltando. Peguei duas. Não peguei duas. O que irá fazer? O que irá fazer? De novo, gira-gira. Não! O que irá? Como é que tá a minha energia? Eu não sei. Eu devo estar pra morrer. Ai, só peguei duas. Mais duas. Ai, socorro. Não, ele vai fazer aquela bolinha. Sobe, sobe que aqui não pega. Eu descobri isso aqui, eu vou ficar aqui, velho. Não arrisca. Não arrisca. Não, os blocos. Os blocos. Caraca, fechei no veterano. Eu não acredito nisso. Não foi de onde eu fiz o último chefe, como eu esperava. Não foi mesmo. Eu não acredito nisso. Amém. 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 Amém.